É hora de Pedro Toigo aqui no programa E a gente sabe que os metalizados estão com tudo E eles vão a qualquer lugar do dia à noite E hoje é isso que temos, não é? Metalizado Dois metalizados E chamamos pro ouro hoje Justamente um fosco Que vai pra família do caramelo Que eu gosto bastante porque ele mescla bastante alça caramelo Essa bolsa é bem interessante Não, ela tá linda, né Pedro? Ela cabe no ombro, é uma bolsa leve Ela é bem boa Ela não é maior, ela não é tão grande Tem a maior que essa, não é? Mas ela já faz aquela Ela é uma boa bolsa É uma boa bolsa Pra quem carrega, sei lá, agenda e pede Coisas, mulheres que são acostumadas com bolsas maiores Mas não querem aquelas tão maiores E o bom desse ouro fosco é que ele combina com todas as cores E com o brata É, mas assim o brilhoso também O brilhoso tá lindo Por que ele não é tão brilhoso, né? É, essa clutch em pirarucu assim Com essa escama bem... Escama que diz? Isso, a escama São duas espécies diferentes de pirarucu O peixe é o mesmo Isso é bem graúda, né? Ela é outra Ela tá um luxo Essa aqui E ela pode ser usada também com a alça Dá pra pedir uma alça adicional pro Pedro É só pedir que a gente faz todos os ajustes Que faz todos os ajustes Ou usar ela assim Chiquérrima, né? Eu amo, eu prefiro Ai, ela é perfeita É que eu não uso bolsa com alça Eu só uso na mão Eu não consigo usar Não, mas de qualquer... Mas eu nunca usei Nunca consegui É? Eu prefiro assim Essa aqui tá um charme Ela tem também um espaço muito bom Tem E essa aqui é um super investimento Porque tu usa ela do dia É um casamento É, e ela não é uma bolsa tão cara Assim, ó Tem um preço ok Tu vê, por exemplo Essa daqui vai um pouquinho mais de pirarucu Mas o preço delas é bem... Bem diferente Não, é... Eles são similares Porque elas vão quase a mesma quantidade de pele Parece que essa vai bem mais, né? Não, porque ela tem uns recortes mais... Sim, ela tem umas emendas, não é? Isso Mas estão... São opções bem legais E opções boas também agora pra final de ano, né? Pirarucu vai ter bastante pronta entrega Eu acho que chegam peças ainda em setembro Vai chegar bastante... Bastante estoque preparado pro final do ano Pras festas Vão chegar também sapatos metalizados em couro liso Bem bonitos Ai, que mudou É Não, porque essa vez vai chegar a coisa bem alta Vai Vai? Vai Vai chegar saltão 10 A gente... Eu tinha o salto 10, o 8 e o 6 Eu nunca tinha feito o 7 Agora desenvolvi um 7 Ah, o 7 é perfeito É, ele é um meio termo, assim Ele é bem legal pra mim Porque às vezes o 10 no dia a dia ele cansa, né? Cansa E o 6, pra quem tá acostumado com salto Já é um salto médio É, e vão chegar esses de couro liso metalizados Que é uma coleção que eu tô fazendo Pra o pessoal provar Porque eu desenvolvi Eu tô atendendo muitas mães de noivo Que vão casar Pessoas que vão casar agora em outubro, novembro Ou já vão começar a se casar na praia por janeiro Então já tô começando a preparar Não, e o metalizado é um grande coringa, não é? Porque ele tanto vai num casamento Quanto ele vai com jeans durante o dia Ah, funciona Olha só Funciona super bem Eu amo essa bolsinha aqui Deixa ela muito legal Olha aqui É isso aí Quem quer conhecer os produtos do Pedro Me visitem É só visitar ele na loja E ter uma experiência maravilhosa Me visitem Venham tomar um café No Dr. Timóteo Segunda a sábado Segunda a sábado Na Timóteo 471 Tem estacionamento Do lado da Churrascaria Santo Antônio A gente tem que dar referência Não, mas é bom ali É bom que todo mundo conhece Tem vaga na frente Tá ali, né? E se você quer fazer as suas compras Pro final do ano Já encomenda, gente Que o prazo de produção tá alto Se programem Tem um limite também pra produção Tem, é artesanal Então se programem Não peçam em cima da hora Porque eu não vou conseguir entregar Então é bom já ir trabalhando Obrigada, Pedrinho, por hoje Vai lá no Pedro Que você não vai se arrepender Obrigada, Pedrinho